Salve, salve família Pertistart! Estamos de volta com Carros 3! Vambora! Matar a saudade da corrida mortal? Vamos! Eu sei que a Lilian gosta! Tem alguma que você prefira fazer? Vai vendo aí! Da Flórida! Beleza! De dia ou de noite? De dia! De dia! Beleza! Vamos lá! Cachau! Eu vou de Jackson, já que eu tô fora de forma. Eu vou entrar no jogo, né? Primeiro. E eu vou de Elão pelo Marquinho. Cachau! Cachau! Uma árvore de Natal. Com esse aqui. Cachau! Trubo azul. Pronto. Tá bonito! Tá bonito! Cachau! Cachau! Vou até o cuspe, vocês viram? É, eu vou. Perdigoto do Cachau. Com marca registrada. Cachau! Relâmpago Marquinhos. Sim, bora! O Terminal Internacional da Flórida com Relâmpago Marquinhos. Também fãs de Corrida. E com o Jackson Stormi. E com o Jackson Stormi. McQueen. Não sei por que eles vêm pra pelô pelo Marquinhos, mas... Velocidade? Ah, para. Vou te mostrar a velocidade. Olha só. Vamos! Mas no capricho. No capricho! Vejo vocês na linha de chegada. Coitada, largada. E aí, moleque! Milianos! Muito tempo! Tem que tirar a ferrugem. Vamos ter que tirar a ferrugem do volante. Ô, louco! Tô sendo alvejado. Você sabe o que é o seu lugar. Cuidado com os foguetes! Vamos, Marquinhos. E aí, gente? Ai! Opa! Ih, rodeona! Estourou o pneu! E sente o carro tremer. Ih, rodeona! Mãe! É, complicadíssima. Fodeona, madre! Desculpa! Desculpa nada! Ah, sem zoar aí você, hein? Sabe com o que você está falando? Você está falando com o poderoso Jackson Storm. Eu sou o mais melhor de bom! Eu não, é o Relâmpago Marquinhos. Não, é o Jackson! Você está velho, Relâmpago! Pois é, será que vai ter outro filme? Acho que não, né? É, não sei. Eles encerraram tão bem a trilogia. Só sei se eles forem mostrar a carreira da Cruz Ramirez agora. Ah, não! Foguetes! Ah, não! Foguetes! Foco total! Ih, lá vem ele me bater! Lembra do foco total? Lembro! Nossa! Cacetada! Isso que é maneira de encerrar um bom foco total. Ui! Por quê? Vou fazer alguma coisa? Não, eu estava terminando aí. Nossa, já estourou meu pneu. Ih, Rodel! Mas estão zoando, Jackson! Ai, meu pai! Meus pneus! Eu vou ser estourado, hein? Vou me explodir aqui. Ai, caspita! Cacpita! Quem é que vai me acertar aqui? Que eu estou com o alvo na traseira. Ixi, boa sorte. Chegou! Chegou! Chegou sem comenda do Sedex. Chegou. Chegou rápido, hein? Eita, vou ter que ir atrás desse cara. Esse Sedex é rápido mesmo. Olha aí! É o Jexo! O Jackson Storm. Falei que você era velho. Eu sou o futuro dessa categoria. Eu sou novo. Eu sou tecnologicamente avançado. Vou ter que ir atrás desse cara, velho. Vou me acertar de novo, caramba. Vem cá. Vamos. Tá pessoal agora. Olha o Jexo. Eu sou novo. Ele está falando. Eu sou o campeão. Então toma. Eu sou o futuro. Isso é um modinha. Ele fala, ao invés de nice to meet you, é nice to beat you, né? É. Que é um trocadilho. É. Seria prazer em conhecer, é prazer em te derrotar. Toma essa. Eu sou o velhinho. Eu sou o velhinho. Você não vai me passar não. Olha só. Eu vou sim. Eu vou dar um foco total aqui. Eu vou dar um foco total aqui. É. É. Eita mãe. Ah, eu explodi. Eu me explodi. Eu não podia fazer isso de um tempo. Ah não. Parece que tem alguma coisa a ver. O que eu disse que... A gente vai ficar nessa briga pra... 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 Pra os dois perder? Ah, mas é possível. Nossa, eu fiquei muito pra trás agora. Vai, 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 vai. Uuuuh. Usei um nulificador de armas. Ah, que pena. Vacilei e cheguei em quarto. Relâmpago Marquinhos. Ainda tem a majestade. Quem foi rei não perde a majestade. Olha aí, ó. A principal história de hoje é só o Jackson Storm. Foi um dia difícil pra ele na pista. A sorte em todas as voltas. Mas aposto que ele vai dar a volta por cima na próxima corrida. Querem ver? Não vai não. Ah, interessante essa rivalidade. Não, não vai não. Relâmpago Marquinhos. Relâmpago Marquinhos. Famoso Relâmpago Marquinhos. McQueen, né, gente? McQueen, McQueen. McQueen. Qual evento que você vai querer? Que tal uma demonstraçãozinha de manobras? Eliminação? Eliminação e depois... Tá. Manobras. Ó, vamos nessa aqui que a gente só pegou das extremas. Uuuuh. Isso aí! Quem que você vai querer eliminar? Vai manter, é rivalidade. Então vai. Torção pelo Jackson. Que Jackson? O que? Você acha que alguém vai torcer pelo Jackson? Você é velho, Relâmpago. Você tá ultrapassado. Vé, a senhora é sua mãe. O seu design é todo velho. Olha como eu sou muito mais moderno, tá vendo? Eu pareço um carro de luxo. Você é... Que ano? Década de 70 e eu sou... Modernão. Ó, a minha cara tá simples. Tá igualzinho esse rirãozinho. Tá. Beleza? Horlots. Corrida ribeirinha de Heartland. Essa é de? Essa é eliminação. Como que era, Carol? Você tem que apertar o Y. Quando aparecem esses carros aqui. Primeiro você tem que pegar a bala. A gente não pegou ainda. Ó, você pega aqui, ó. Aí atira com o Y. Tenta atirar. Lembra que tem o alvo dourado que vale mais? Verdade. O problema de jogar de 2 esse aqui é que sempre quem tá na frente leva um... Uma lapada no traseiro. Inacreditável. Você livrou de vários carros só com um. Você livrou de vários carros. Mas agora, foi no momento perfeito. Ah, essa aqui é que eu gosto. Ei! Deixa eu atirar. Eu vou atirar. Vê se não acerta o meu traseiro. Vale tudo, fio. Ó o alvo dourado ali, ó. Você é vilão. Deixa que esse é meu. Ah, seu nada. Deixa com quem sabe, relâmpago. Seu lugar é no asilo. Ah, junto com a sua mãe. Junto com a senhora Storm. Tá melhor. Seu lugar é no museu do automóvel. A senhora Storm é um Cadillac. Cor de rosa. Cor de rosa. É, você... Que nada. Minha mãe era um... Que carro que era famoso nos anos 80? Que era bom. Pois é. O carro era um Opala. Era um Opalão. Sua mãe era um Opala? Um Opala. Acertei o Relâmpago do Arquim. Cadê? O que é isso? O que é isso? Agora que eu ia acertar. O que é isso? Acabou meu tiro. Vai ser tão bom quanto o... O Drone. Fui fazer a manobra e capotei. Tá vendo? Vem aqui, dá um cauda ainda. É que você fica me provocando. Olha isso! Respeita aí. Respeita a nova geração, hein, seu dinossauro. Respeita a nova geração. Ok. Respeita a nova geração. Nós vamos dominar o mundo. Seu ferro velho. Então nós vamos reciclar você, viu, Relâmpago Marquinhos? Que que é isso? Vamos explodir todo mundo. Explode tudo. Explode tudo. Escolheu bem. Escolheu bem. Uuuuh! Skaff da mãe! Oba! Agora é minha chance! Aê! Peguei aquele grandão, ó. Dourado. Vamos lá, Jexo! Ih, nossa, não peguei tiro. Que saco. Vai, Jexo! Ô, louco! Atiraram pra trás. Seu velhinho petulante. Não foi eu não. Não? Não. Foi não. Dessa vez não foi. As outras sim. Uuuuh! Erra da curva, velhinho! Ah, acabou o tempo. Acabou! Não, pegamos três estrelas, ó. Rá! Ah, e daí? Eu só fez isso porque você ficou... Deu um marquinho de novo. Porque você ficou me atirando. Tick Hicks. Por que você não quis ouvir as afinetadas do Tick? Eu não, eu não tô nem aí porque esse cara vai falar. Eu sou Jackson Storm. Independente do que ele fale, eu sei que eu sou bom. Aham, meu Deus. Eu sei que eu sou bom. É muito bom. Eu sou bom. Vamos lá. E agora vamos fazer uma demonstração de manobras. Ih, esse aqui eu vou dar mal. Ó, faltaram estrelitias aqui, ó. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui em toque, vai. Nossa senhora. Pronto. Vamos tirar o trono do relâmpago, Marquinho. É, agora acho que vai. O 95. É muito bom no manobras. É, esse cara... Esse cara acho que são os melhores manobras. O mate também é muito bom de manobra. O mate é muito bom. É excelente pra fazer manobra. Parque de acrobacias de Thomasville. É, acrobacias de Thomasville. Vamos lá. Vai, Tóquio, vai! Vai, Tóquio, vai! Vamos lá! Olha a acrobacia! Nossa, até nem vi a rampa ali. Nossa, umas rampas praticamente inexistentes aqui, ó. Cadê esse nada? Aqui, ó. Essa é a primeira. Nossa, tá difícil pegar velocidade aqui pra fazer. Olha! Nossa, mas não tá pegando tudo? É, não tô conseguindo pegar velocidade nenhuma. Nossa, filha da mãe! Ô, louco! Me fez bater. Ai! Que droga! Nossa, eu não sabia que a gente tava tudo isso de pista sem... Praticamente essa pista aqui não tem rampa, ó. Super difícil de pontuar. Quase! Nossa, mas eu não sabia que a gente tava tudo isso de pista sem... É, sem rampa. Pista dificílima de pontuar, gente. Vai ser uma aterrissagem complicada. Que pista linda! Ui! Ai, errei. Que droga, gente. Nossa, bati. Ah, bati no caminhão, velho. Nossa, mas... Isso aqui tá sem segurança. Pra gente fazer as nossas... Uuuuutra manov... Nossa, de manobras é muito legal. É uma delícia isso aqui. Então, tá de ficar aqui umas... Muitas horas. Só nesse modo. É o meu favorito, gente. Apesar de que eu não vou muito bem. Agora o Daniel aqui. Eu fiquei acho que umas duas horas treinando pra passar uma missão do Marte. Do modo história. Olha só essa velocidade. Ah! Fiquei de uma rampa. Uau! Isso parece que... Ah, que é a aterrissagem. Ah, mas... Acabou! Segunda das estrelinhas. Tá fraco não, hein? É, é. Ok, você pode ser melhor nos outros, mas eu continuo com a coroa das manobras. Relâmpago Marquinhos se deu melhor. É, relâmpago Marquinhos ainda dá um caldo. Se deu melhor. Se deu bem. Se deu bem. Ai, 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 ai. Gostaram? A gente espera que vocês gostem. Se estiver gostando, deixa aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. Adicione aos favoritos, deixe aquele abração pra vocês e até o próximo vídeo de Carros 3. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.